4 em cada 10 jovens passam mais de 5 horas por dia na internet. Um estudo recente revelou que 41% tinham menos de 10 anos quando começaram a navegar na web. 4 em cada 10 jovens de 18 anos passam 5 ou mais horas por dia a navegar na internet. De acordo com o estudo, comportamentos aditivos aos 18 anos, mais de metade dos jovens recorre à internet durante 4 ou mais horas por dia. A porcentagem de jovens que utilizam a internet durante 5 horas ou mais tem vindo a aumentar nos últimos anos, passando de 29% em 2017 para 40% em 2023. Mas o número de jovens que iniciaram a utilização da internet antes dos 10 anos também aumentou de 31% em 2017 para 41% em 2023. Já cerca de um terço dos inquiridos dizem utilizar as redes sociais durante 4 horas ou mais por dia e cerca de 42% diz frequentar entre 2 a 3 horas. Os mesmos dados indicam que os valores são semelhantes entre rapazes e raparigas, mas que os rapazes iniciaram mais cedo. No entanto, as raparigas passam mais tempo na internet, em que o equipamento de eleição para aceder à internet é o smartphone seguindo-se do computador portátil. O estudo também revelou que entre os problemas associados à utilização da internet mais mencionados pelos jovens são as situações de mal-estar emocional e problemas de rendimento na escola ou até no trabalho.